Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Tiago, eu sei que a gente ainda está na pré-temporada, mas a expectativa para ver o time em campo é enorme. Essa é a equipe a ser batida esse ano. E esse time do Atlético de Madrid tem uma defesa muito forte, né, Caiova? A defesa é sólida e joga limpo, sem fazer muita falta ou provocar o adversário. Não vai ser nada fácil derrubar eles. A avenida aqui em frente ao van da Metropolitano chama Luiz Aragonés. E claro que faz todo o sentido para o estádio do Atlético de Madrid, né, Caiova? Ele foi muito ídolo do Atlético como jogador e como técnico. Foi uma boa sacada da Prefeitura de Madrid, sim. Esse é o elenco do Atlético de Madrid para hoje. Eles vão no feijão com arroz em 4-4-2 convencional. que é um esquema muito utilizado pelas equipes argentinas, Thiagova. Toda vez que os times brasileiros se encontram dificuldades, é com esse sistema de marcação. E aí a escalação da equipe visitante. O time vem a campo montado no 4-4-2, bem básico. Esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiagova. Mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Senão vai ser difícil armar o time. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto